Aqui, André, o palitinho. Oi, cara. Essa é a pele de pau. Estou me esperando. Vamos só um pouco falar dessa abelha aqui antes. Deixa-me só dizer uma coisa. Há uma questão que muitas vezes vamos ali e pegamos numa caixa de qualquer maneira. Devemos ter cuidado a pegar nas caixas porque um escorpião ou uma cobra podem, por acaso, por qualquer razão, não gostaram. Dentro? Não, dentro. Vamos falar um pouco dela antes de você abrir? Então, a pé de pau é uma melipona, um bicola. É a mais tímida das meliponas, eu acho que pode-se dizer. A tendência dela é realmente se esconder, sumir quando a gente for mexer. E diferente do que aquilo que a gente viu, que a gente tem uma postura da rainha que ou sobe ou desce, a pé de pau só faz postura na parte superior. Então, sempre que você abrir, você vai encontrar a postura na parte superior. Essa postura, então, ela vai amadurecendo e a parte de baixo, quando nasce, o ninho desmorona. Então, ele abaixa. Elas vão derrubando o ninho. Elas vão derrubando o ninho. Então, ele vai abaixando e ela faz uma nova postura. E ela tem mais de uma rainha. Ela pode ter, segundo literatura, até sete rainhas. Eu nunca vi mais assim... Eu, nas minhas, que eu já encontrei três, já vi relatos de cinco. De repente, alguém tem outros relatos. Eu já vi foto com sete. E não quer dizer que ela seja uma poderosa na reprodução. Na reprodução. Elas, na realidade, até meio vagarosa. da mão, as urussus, as amarelas e tudo. Colocam muito mais que o... Elas não são muito populosas, tá? É... Um mel gostoso. Uma abelha, também, de uma distribuição muito boa. Então, podemos abrir, então. E a caixa? Você vai tirar uma rainha, se tiver mais de uma, pra fazer da minha filha? Vou. Se der pra fazer um pra um, nós fazemos isso, sabe? Se eu fizer, um pra um. Funciona. Funciona sem problema. Eu achava que não. que não podia tirar uma das rainhas. É uma... Você vai clonar, né? Não há uma multiplicação de clone, né? É. Você vai manter a mesma... Mesma genética. Mesma genética, tá? É... Vamos dar uma olhada, primeiro, pra gente ver a... Olha. Relativamente... Populosa. Está cheio de mel e elas aqui dentro. De mel, não. De xarope. Um pouquinho. Cadê a nossa faquinha? Está aí fácil? Está sim, senhor. A produção de geoprópolis dela é intensa. Hum. Então, deixa eu só fazer essa primeira parte. O que que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo pegar essa parte que nós comentamos, que é a parte onde as rainhas estão fazendo a ovoposição. Então, vou procurar aqui, ó. Em algum momento nesse envolo. Olha lá. Já achei. Já achei, ó. Aqui, ó. Ipá. Aqui, ó. Uma rainha... Uma rainha está aqui, ó. Tá? Ipá. 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 não é uma má ideia eu abrir aqui não. Porque se eu conseguir abrir aqui, eu vou tirar todas essas melgueiras e vou chegar no ninho mais fácil. Está vendo onde eu estou? Está mesmo, mas está mesmo, vai bater no ninho. É, mas eu vou ficar com uma ponta dele só para fora. Eu vou ter um acesso mais fácil. Sim, mais fácil é. Porque o que tem para me multiplicar? Eu tenho que acessar as crias lá embaixo. Exato. Eu tenho que tirar as crias lá embaixo. Então eu não tenho outra forma. A outra maneira seria se eu fosse entrar e ir abordando por aqui. Então olha só, eu vou deixá-las aqui, para estressar pouco. E vou pegar uma ferramenta que tire isso aqui. É extrair estas duas tábuas que estão aqui. Eu tenho uma talhadeira que eu ia usar. Eu também tenho uma talhadeira aqui. E eu também tenho aqui uma talhadeira que daquele lado já deu. Vai ser melhor formado. É mesmo? É. É. É porque só uma faz postura. Agora eu já estava. Olha só. É rodízio? É. Não, é o... É tipo rodízio. O Ricardo. Ferramenta apropriada, gente, é a melhor coisa do mundo, tá? Com certeza. Facilita. Pois não. Falou tudo. Estou falando aqui do negócio das rainhas. Geralmente são três a cinco, né? Isso. Até sete. Todas elas fazem postura. E só apenas uma faz a postura, não é isso? Pois é. Essa aí já é uma informação nova. Eita, trágica. Como é que precisa? Eu não sabia dessa. Eu achava que elas faziam as posturas. Achavam que havia uma distribuição. O André me disse que apenas uma faz postura. Quando falha uma, a outra entra em ação. É. O que eu sei que nós estávamos comentando aqui, Claudio, que embora sendo essa quantidade de rainhas, elas são muito devagar para fazer postura. Claro que você vê que não tem quase ninguém. É. O Charles já contradiz um pouquinho porque a pé de pau dele está absurdamente grande. Está com dois módulos de melgueira ainda. Não sei se está perto do rio. Depende da região. Depende da região. Pode ser. Ele está bem perto do lago dele. Então, é impressionante a pé de pau dele. Umidade. Ali em Domingos Martins. Eu tenho um amigo que está perdendo um pé de pau. Foi muito boa. Mas é... Tem que ter umidade. Tem que ter umidade. Tem que ter umidade. Aqui dá essencialmente para ela. A do Germano, por exemplo, tem várias pé de pau. Mas ela tem mais ou menos nesse mesmo padrão, assim. Eu conheço dois ninhos naturais de pé de pau. Está no rente ao chão. Todos os dois estão na beira do rio. Você tem alguma coisa para... Já liberou? Olha só. Olha só. Nós liberamos aqui. É uma situação delicada, tá? Olha lá. Não tem nada ali. Então, olha só. Nós vamos levantar um pouquinho. E tentar danificar o mínimo possível aqui. Você segura embaixo. A estrutura do ninho. Está levantando o ninho. Estou levantando o ninho. Não tem problema não. Não tem problema não. Olha que maravilha. Espera aí. Espera aí. Ótimo. Eu preciso de uma mão para ficar embaixo do ninho. Não. Embaixo do ninho. Isso. Vamos quebrar. Mas eu não tenho ninguém não. Agora é o seguinte. Você segura para a parte de cima para mim? Está segurando a parte? Está segurando a parte. A mão é só para firmar o ninho. Eu vou procurar aqui, ó. Ó. Já achei. Não. Volta ela para cá, por favor. Pode voltar. Não vai amassar nada. Está voltando na mesma posição. Não, não, não. Aquele é o resto do ninho. O resto do ninho? Doutores. Voltou o resto do paciente à caixa. Nós precisamos preparar a caixa. Todo mundo empolgado com a pé de pau. Quanto tempo, Ricardo, ela não é trabalhado só nessa caixa? Tempo que olhar nos registros. Eu acho, Ricardo, que a melhor caixa para ela seria a caixa com a porta traseira. Sabe aquela... Ah, entendo. Entendeu? Especificamente para a Guará. Porque aí você abre a porta traseira, você tem acesso todinho. Todinho. É só ir tirando as coisas. Talvez fosse melhor. Essa é a única diferente. É. Debaixo. Olha só, então nós vamos repetir o mesmo procedimento. Uma mão santa para ficar embaixo lá para segurar, a outra que vai levantar. Como é que está o peso dela? Você que está segurando em cima, está dando para segurar? Quer. Tá? Beleza? Segura. O que nós estamos procurando? Estão ali dois portalhões. Nós estamos procurando então as posturas velhas, para a gente tirar os discos velhos, para ver se tem viabilidade. E o que nós achamos ali? Vários discos que já nasceram, mas várias camadas. Eu passei ali, não sei se vocês perceberam. Várias camadas que nasceram e ficaram ali. Quando eu estiver tirando, você então que não vai estar... Se você puder fazer umas bolinhas para fazer o suporte do disco aqui. Na cera, onde está a cera? Então vamos lá. Tinha uma cera... E a cera está no plástico. Cera, 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 cera... Vê se ela está no plástico. É só, porque isso aí muita gente está aprendendo. Está aqui, está aqui já. Já achou? Valeu. Não, está ótimo. Deixa, deixa aí, deixa aí com a gente. Não, aqui tem mais. Ô Ricardo. Oi. Nasce, nasce no disco de cria, nascem as abelhas, Ela volta a fazer postura no mesmo... Nesse disco velho? Ou ela vai criar outro? No disco de cria, ela vai fazer... Não, não sei. Se você... Ela vai aproveitar o... Pois é, é a primeira vez que eu estou vendo discos de cria embaixo, como se fosse a Auruçu, como se fosse a Miringuaçu, não reaproveitando os discos. A maioria das abelhas já reaproveitam tudo. Reaproveitam, não está reaproveitando essa não. Não está. Essa camada toda? Está uma chucata, né? É, uma chucata mesmo. Olha lá. Oi. Bom. Ah, de baixo... Vamos lá então fazer a operação? Não. Está sempre descendo. Ah, tá. Eu não sei se é a Guaraipa. É uma Guaraipa sim. É a Guaraipa. Ela vai derrubando. Vamos levantar aqui, vagarosamente. Eu vou levantar para vocês. A mão vem por baixo. A mão vem por baixo para segurar. Isso. Não precisa escorar não. Isso. Quem que segura aqui? Você está aqui, ó. Eu preciso de um segurando aqui, ó. Eu preciso de um segurando aqui, ó. Eu preciso de um segurando, ao meu ver. Ok? Tem uma beira aí na sua mão aí. Tá. Pode, pode liberar. Isso. Aqui, ó. Aqui, ó. O dedinho direito. Ó, aonde está a rainha? Vou arrancar isso tudo aqui então. É, tira. Está com a beira aí, tá? É, tira. É, tira. Cuidado. Tem uma rainha? Não, aqui não tem nada, gente. Não tem nada, gente. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Você mete essa pra ir fazer. É que ela se esconde aí, gente. É preta, né? É mais lindinho. É linda. Calma aqui, ó. É, tem uma aí, essa aí. Ela vai voltar pra cá. É que ela se esconde aí. É que ela vai. Bom, preocupa em segurar isso aqui e levantar isso o máximo pra mim. Isso, pessoal. Beleza. Não achei. Tirar aqui essa parte nem vai dar ajuda. Não. Ela está sob controle. Olha, primeiro aqui, ó. Vocês estão segurando com tranquilidade aí, turma? É. Então, beleza. Não tem nada. Não tem nada. Venha para cá aqui. É bom. Acidezinha, né? Não tem nada na cidade. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Opa! Olha o nindinho desmoronando, bonito. Aqui na minha mão. Me lembra. Me lembra. Uma coisa. Agora é o seguinte. Vamos voltar pra cá. Não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Te prova isso aí. Beleza, vamos fazer uma cumprinha para ele aqui? Será? Onde está a sierra? Onde está a sierra? Está aqui. Está aqui, eles já estão fazendo. Ah, mesmo o invólucro, aquele invólucro. Bom, nós temos agora uma missão que se chama o seguinte, uma rainha nós vimos, nós precisamos de localizar mais rainhas para ver se nós podemos tirar uma rainha daqui. Por quê? Porque aí é o sucesso total. A divisão já está feita. Ah, eu posso não levar a rainha? Posso. Posso não levar a rainha que continua como sendo a divisão normal de outras abelhas. Pode acontecer de ter só uma rainha? Pode. Ela pode ter até sete rainhas. Mas aí é questão de sorte você conseguir achar, porque... Pode ver. Eu não sei, é essa aí, mas... É fácil de ver. O plástico. Onde está o plástico? O plástico está aqui. O plástico está aqui. A do Ricardo, por exemplo, quando a gente foi lá, acho que a gente conseguiu ver umas duas lá. O pequeno. O pequeno? Pequeno. É só a estrutura dela. Então tem que se reparar para o direito. Você consegue pegá-lo aí? Você vai ver a rainha aí. Vê se tem rainha aí. Está ao contrário. Está ao contrário? Não. Uma está ali. Pode voltar ela para aí. Deixa ela aí. Vamos ver se a gente vê outra rainha. Não toca na rainha, não. Não, não sou outro cara. Essa é a rainha? É a mesma, né? É a mesma. Fica observando essa aí que eu vou procurar aqui alguma. É muito bonito saber. É linda. É. Não vai dar pra gente. É. Mais que eu estou precisando do meu... Isso. Põe na posição aí. Faz o endólogo dela aí. Daquele Zoom. É. Tô assistindo via TV, ó. Fiz no celular do cara. Tem que ficar olhando. Tem que ficar olhando. É. Eu assista. Eu estou amassando pro meu dedo. É. Tô assistindo via TV, ó. Tem que ficar olhando, tem que ficar olhando. Estou fazendo um minho com esses detalhes aí, ó. Eu vou pôr isso aqui pra aproveitar algumas abelhas que estão aqui, ó. Daqui a pouquinho vocês podem acessar nosso canal no Youtube que tá lá. Vamos voltar isso pra casa. Eu quero ver se tem rainha. Como ela é muito dócea, essa abelha, ela tende a esconder nessas passagens dela. Eu já tô pondo algumas abelhas aqui dentro, ó. Não necessariamente, tá? Isso é muito linda. Tem pouca população. Aquele ali é um potinho de mel? Esses daqui? Esses são. Onde que eu vou pôr a entrada? Tá onde? Tá do meu lado. Então eu vou pôr o alimento aqui. Beleza. Podemos voltar aqui. O campo. O campo. Eu entendi o campo. Olha só. O que que eu tô querendo fazer, pessoal? Eu tô querendo agora eliminar essa parte aqui. Claro. Se eu tivesse outra caixa, eu já fazia essa transferência com essa rainha pra lá. Mas vou deixar desse jeito aqui mesmo. Tá? Deixa eu só pegar esse aqui, ó. Isso. Quero, quero. Ele tá embaixo, você vai descer ele todo, tá? Isso. Não, desce, desce. Pode descer ele todo. Se você conseguir. Rapaz, diz... Liberar aqui, ó. Eu vou parar no hospital, né? Beleza. Beleza. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Bom. Tem um rapaz escutado. A caixa padrão dela é essa, né? De vinte? É de vinte, né? Na realidade, o pessoal tem usado a de amandaçaia. Amandaçaia? É. Quinze, né? É quinze? Vocês usam dezesseis? Quatorze. Eu acho que é quatorze. Essas dimensões eu preciso de rever, porque eu não lembro elas de cabeça. Sinceridade, eu lembro. Não, não. Eu vou fazer direto aqui. Esse aqui, ó. Vou reduzir isso aqui. E essa parte dela aqui, ó. O alimento. Nós vamos agora dissecar isso aqui pra ver se não tem a rainha ou a abelha, tá? Vou usar aqui em cima. Vamos voltar essa bichinha aqui pro local dela. Pra vir as abelhas que estiverem voltando, que é a caixa mãe essa, tá? Vamos voltar ela pro local dela. Beleza. Que bom, senhor. Só que eu quero dissecar ele é o contrário. Se eu levantar, você disse... Você entra aqui? Se você levanta, então... Ótimo. Tira pra cá. Tira pra cá. Tira pra cá. Não tem mais não. Tira pra cá. Tira pra cá. Não, não tem mais nada. Ah não, é para ser de cor. Já foi. Vocês conseguem acondicionar naquela caixa-mãe? Cláudio, vai na caixa-mãe para mim. É a caixa-mãe. É essa aí, que nós fizemos. Essa é da direita. É da direita, é essa. Pula mais em cima, se cair, cair no chão, ninguém mais apega. Ó, não está a cair alguma coisa. Esse coisa foi de dentro, se você pega. Aqui. Não. Estão a cair, né? Papo. Vamos ver mais aqui. Agora que o peixe vai pegar. O que era correto, gente? Eu precisava de uma vasilha aqui para mexer com esses potes, tá? E eu vou ter que cortá-lo. Só que eu preciso cortá-lo aqui, tá? Chegar para aí um bocadinho. Um auxiliar para levantar? Deixa eu. Vai vazar sem dó agora. Oxe, cadê o copo? Eu deixei os copos só, né? Olha, olha. Olha, olha. Delicioso. Delicioso é do sim. É xarope, é xarope, é xarope. É xarope que beleza? É xarope. É xarope isso. Caixa mãe? Não, não posso pôr porque senão vai ser um atrativo. É, não parece que não posso pôr. Então, podemos depositar ela aqui, ó. Cadê? Cadê? Deixa eu pegar perto você. Ah, vai só. Olha daqui. Ah, é a cabela. Não é da cara essa daqui. Essa aí, ó. Aqui, ó. Aqui. Não é da cara. Não é da cara.